Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cassia Bambila e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os benefícios do manjericão. Ele é um grande aliado aí para te ajudar no sistema imunológico. Ele ajuda a proteger, tá bom? E uma forma que eu mais uso é assim mesmo no arroz, viu? Coloco ele com a folhinha mesmo inteira dentro, tá? E quando eu termino de secar o arroz, eu tiro a folhinha e sirvo só o arroz. Mas você pode usar em qualquer coisa, viu? Carne, peixe, frango, qualquer um. O importante mesmo é tu aproveitar tanto o sabor quanto os benefícios do manjericão. Se você já sabia disso, deixa um joinha aí embaixo no canal. Se você já conhecia, diz aí nos comentários. Se puder, curta e compartilha com aquelas pessoas que ainda não conhecem muito sobre o poder do manjericão, tá bom? Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Fique com Deus, beijo e até a próxima!